Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que uma das árvores protegidas que aqui podes encontrar é o sobreiro? Os sobreiros dos quais se extrai a cortiça são árvores da família dos carvalhos e dos castanheiros. O sobreiro é a única árvore cuja casca se auto-regenera, por isso é que se pode retirar a cortiça e a árvore não morre. Pode ser descortiçado cerca de 17 vezes ao longo da vida, que é, em média, 200 anos. Existe uma lei que proíbe o corte dos sobreiros. Quem os cortar, sem autorização, é o multado. E tu, sabias que a cortiça é a casca do sobreiro? E tu, sabias que a cortiça é a casca do sobreiro? E tu, sabias que a corteça é a casca do управso. E tu, sabias porque a corteça é a casca do local do tropa. Sabias que até cometo vocês, sim, é, àsимinhos de formato a criança. 하고 com a corteça, vamos lá dar tempo para o pernificável. E aí e